Eu só estou aqui numa loja de especiarias, de perfumes, essências maravilhosas, óleo, né? E o preço é absurdo, de bom. Estou com um amigo aqui, da store. Isso é muito bom. Para quem quiser comprar aqui, ele vai deixar depois os contatos, o contato, o card, ok? Melhor preço, melhor louco. Melhor preço, ó, câmera, mostra um pouquinho a loja aí, a comitiva brasileira aí. E a gente está aqui só fazendo as comprinhas, né? Olha que lindos os perfumes, os óleos, as especiarias, ó. Ok, ok. Ok, tchau, brother. You come back to my shop, ok? I'll give you a good price for you. Oh, nice. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.